Música Bate na palma da mão que eu quero ouvir aí Palma da mão Canta comigo, canta comigo Você vai cantar assim, ó Deixa de lado esse baixo astral Liga a cabeça em frente ao mal Agindo assim Vital para o seu coração É isso, meus amigos Chegamos aí a 12 mil inscritos E eu vou te falar uma coisa, viu? Deixa eu baixar aqui Vou te falar uma coisa, cara Só deixando de lado esse baixo astral Levantando a cabeça e enfrentando o mal Porque não é fácil não, viu? É isso aí, quero agradecer a você Por acreditar no canal É um canal que fazemos de tudo A gente tem momentos para tudo aqui no canal Resenha do Leão Tem momentos da gente falar sério Tem momentos da gente festejar Tem momentos de trazer notícias importantes Então a gente é um canal interativo A gente está sempre aí com o torcedor Em todos os momentos de sua vida Então quero agradecer a vocês Quero agradecer também o meu grande parceiro Ao Niagro Do meu amigo Paulo Godin Olha, vocês não têm ideia da força Que ao Niagro, através do Paulo Dá aqui para o canal e também aqui para o Marcos Guedes Então muito obrigado, você que acredita Aos membros do canal Que acreditam aqui Pagam lá uma taxinha mensal Sem ter absolutamente nada Nada em troca Pagam por apenas acreditar no projeto Então meus amigos Quero agradecer demais a todos vocês E quero mandar aqui um grande abraço Um grande abraço A turma, cara Lá do Baba da Sapucaia Zona Rural De Cruz das Almas Meu amigo Piuí Gente boa Da melhor qualidade Tem até um videozinho aí Da festa da galera lá Então quero saudar Todos vocês Tamo junto Meus amigos Lá no finalzinho do vídeo Se você puder deixar o seu like E também se inscrever aqui no canal Vai ser show de bola Rapaz, eu de barba feita Não fico muito boa não, viu? Mais uma espada aqui Meu Deus do céu Pô, Senhor 10 mil garantidos Para Domingo Vitória E Guarani no Barradão Promessa de casa cheia Quem lembra do Matheus Tenório? Lembra do Tenório? Meio atacante Que foi revelado pela base do Vitória Colocou o clube na justiça E tá cobrando 400 mil reais É meus amigos É meus amigos A audiência foi hoje O Vitória ofereceu 25 mil Em acordo Mas o jogador e seu advogado Recusaram a proposta E o processo E o processo deve seguir aí E o processo deve seguir aí para a sentença Tá certo? O jogador quer 400 mil reais Do Vitória Vitória que terá Essa semana Duas coletivas Aliás, uma já deve ter acontecido Que eu tô gravando esse vídeo Às 15 horas Na verdade Na verdade tá acontecendo agora No Barradão Coletiva do Lucas A gente vai Com certeza vai estar disponível Para você aqui no canal Resenha do Leão E também na sexta-feira A coletiva do Léo Condé No pré-jogo De Vitória E Guarani As coletivas serão online Portões Trancados Meu amigo Essa semana Não entra Ninguém No estádio Manoel Barradas Não vai ter imprensa Não vai ter Vai ter imagens Porque o clube Vai ceder algumas imagens Algumas fotos Alguns vídeos Para a gente Que é da imprensa Mas Nós não vamos poder Acessar o Barradão Porque serão treinos Fechados Sem a presença De ninguém Então Não sei se você Concorda com isso Ou não Mas queria inclusive Que você comentasse aqui O que você achou Da atitude da diretoria Da comissão técnica De fechar tudo No Barradão Essa semana Para se concentrar No jogo Contra O Guarani Tá certo Rodada positiva Para o Vitória Mesmo tendo perdido Mesmo tendo Desperdiçado Os três pontos Que eram possíveis Sim Apesar De achar Que o jogo Seria difícil Mas o Vitória Criou caminhos Para facilitar O jogo Pecou Apenas Nas finalizações Tá certo Então Mas de antemão A rodada Foi positiva A Vitória Teve um jogo Difícil E os adversários Teve jogos Entre aspas Fáceis O Sport pegou A Ponte Preta Em casa Era jogo Para três pontos Para o Sport O Juventude Pegou A Tombense Que está na zona De rebaixamento Poderia ter feito Três pontos O Guarani Jogou em casa Contra o Vila Nova Poderia ter ganhado O Novo Horizontino Enfrentou o Sampaio Correia Poderia ter feito Os três pontos E todos eles Apenas Empataram Então Na minha opinião Uma rodada Positiva Apesar Da derrota Repito E vou frisar nisso Vitória Para mim Não jogou mal Não fez um péssimo jogo Já viu o Vitória Jogar muito pior E conseguir os três pontos Dessa vez Jogamos um pouco melhor E não veio os três pontos Tomara que jogue mal E venha os três pontos É isso que queremos Sempre pontuar Para garantir Logo esse acesso E também garantir Ou pelo menos brigar Estar até o fim Brigando ali Pelo título Dessa Série B Beleza? Então esse foi mais um vídeo Do canal Muito obrigado Se puder Deixa o like Se inscreva aqui No nosso canal E mais uma vez Lembrando que esse vídeo Tem um oferecimento De Uniagro Na Fazenda Ou no Estádio O Agro Em todos os campos E para você Um excelente dia Um final de dia Na verdade E um grande abraço Beleza? Tamo junto rapaziada E um grande abraço 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto